Galera, antes de começar o vídeo, eu queria lembrar vocês que hoje teremos uma live stream às 19h Hoje, dia 28 de maio, às 19h, beleza? Então, vamos lá todo mundo, eu quero ver todos vocês E lembrando que não vai bugar dessa vez, galera, não vai bugar Porque eu arrumei tudinho, eu já fiz três testes no canal que eu tenho Que ninguém sabe que eu tenho um canal Mas é um canal secundário, que eu não posto nada, é só pra testar Na verdade é o canal que eu sou inscrito no Rezende, no Edu, no Cuxa Figueiredo Não fica mais que eu assisto, sabe? Então, é nóis, beleza? Então, eu já fiz o teste, tá tudo bonitinho, tá tudo certinho E mandem ideias aqui nos comentários do que vocês querem que eu faça na live, beleza? Então, fiquem com o vídeo e é nóis Falou! Oi, gente, quem é que é que vocês estão muito lindas? Ainda mais um vídeo bom, galera! Eu tô aqui no iPixel pra falar pra vocês mais uma partida épica de survival games Então, é o seguinte, galera, eu queria desculpar aqui Eu tô com a voz roca, sim, vocês viram aí no início do vídeo Que eu avisei sobre a live, avisei sobre as coisas Então, por favor, compareçam na live que vai ser muito importante, tá bom? A participação de vocês, que a gente vai fazer várias coisas legais A gente vai cumprir desafios, responder perguntas, vamos jogar todo mundo junto Eu tô pensando em alguma coisa bem legal pra gente jogar Então, deixem ideias aí nos comentários, beleza? Coisas legais que a gente pode fazer na live, beleza? Então, é isso, né? Então, é isso, não tem mais nada pra falar Então, vamos ganhar essa daqui, velho Vamos ganhar, porque faz tempo que eu não... Não é que faz tempo que eu não jogo aqui no iPixel É porque eu joguei há pouco tempo atrás Só que o que eu fiz, galera? O que eu fiz, né, velho? Eu joguei em time na partida que só podia solo Só que eu não sabia desse detalhe Eu não sabia que não podia jogar de time Eu não sabia que existia, tipo, diferença de partida, tá ligado? Que algumas partidas eram só de time e algumas partidas eram só pra solo Então, eu jogava de time em partida solo normal, tá ligado? Então, desculpem isso, mas eu juro que eu não sabia Não tinha a menor ideia que realmente tinha isso de partida solo e de time Então, vamos lá Vamos ver se eu consigo achar alguém aqui Não tem ninguém atrás, beleza Vamos subir aqui, aqui em cima tem gente Beleza, beleza, beleza Eu tô com a calcinha da sorte Calcinha, quer dizer, calça da sorte, né Calcinha vai achar meio estranha, galera dos comentários Vamos falar calça da sorte, então, né Beleza, já vamos matar esse cara aqui Brengues, beleza Vamos então pegar a botinha dele que ele tinha Peitoral e o capacete também Que é muito bom, né Então, vamos lá Vamos usar já esse nível de encantamento Nós já podemos também comer essa maçã Acho que ele já pegou tudo dos baús, né Se eu não me engano Pelo jeito já pegou tudinho Opa, deixou coisa aqui Deixou coisa aqui Então a gente pega porque Porque eu sou doida Eu sou doida Eu sou malandrona Então vamos lá Vamos descer aqui Vamos pegar esse bolo aqui Eu acho que ninguém pegou Já pegaram sim, né Se o cara subiu até lá em cima Ele pegou aqui o bolo aqui de baixo Mas beleza Vamos pegar esse bolozinho aqui Ah, já pegaram tudo Mas... Então vamos atrás de gente Eu vi um Nick por aqui Só não sei onde tá Mas eu vi Pronto Eu não sei se eu vi Cara, minha voz tá muito rouca Tá muito rouca Mas não é por isso que eu vou deixar vocês sem vídeo, tá bom Eu... 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 Mano Às vezes Eu só não gosto de postar vídeo quando eu tô doente Quando eu tô doente Que eu tô desanimada Tá horrível Aí eu não gosto porque Não adianta, sabe Um vídeo desanimado é a mesma coisa que um... Sem vídeo Mas Se vocês preferirem que eu posto vídeo desanimado Do que não postar Aí é do... De vocês Mas eu não gosto Eu não me sinto confortável em postar conteúdo ruim pra vocês, beleza? Só por postar qualquer coisa, assim Vocês merecem do bom e do melhor, beleza? Então, ó Tá rolando uma treta aqui Vamos pegar o restinho Vamos pegar o restinho Que nem o alfão diz Vamos pegar o restinho aqui Só que esse cara aqui Ele... Eu tô com um cara que eu vou morrer pra ele Eu tô... Eu tô com medo Tô achando que eu vou morrer pra esse cara Vamos... Ah... Vamos ajudar o tiozinho que tá morrendo aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah... O cara tá muito forte Ah, chegou outro, velho Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Como assim, velho? Eu morri pra, tipo... Eu tava com muita vida E do novo eu perdi tudo Que sacanagem Mas tudo bem Eu prometo que na próxima a gente vai ganhar Prometo não, né? Mas eu vou até o final Na próxima Na próxima eu vou até pelo menos o Deathmatch Vamos lá Vamos ver se eu ganho Beleza, galera Entrei aqui em um mapa diferente E faz um tempo que eu não jogo nesse mapa Eu nem lembro as coisas desse mapa, na verdade Eu acho que... Tipo assim Muito tempo atrás eu jogava Naquela época eu jogava nesse mapa Só que... Nesse tempo que eu comecei a jogar de novo Eu ainda não joguei de novo nesse mapa Tomara que vocês tenham entendido Mas vamos lá Vamos ver se eu consigo pegar as coisas do meio, né? Vamos ver se tem alguém do lado É, tem gente dos dois lados E nenhum lugar tá faltando gente, né? Então não tem jeito Vamos tentar pegar qualquer baú mesmo Que der na telha Vamos aqui pegar esse daqui Opa, opa Nossa, já pegaram tudo aqui, velho Então um jeito é cair de fora E... Nossa, se manda daqui, né? Já se manda daqui, né, bebê? Porque se a gente ficar aqui A gente ia morrer na certa Pera... Ô, gente Por que que tá... O que que tá acontecendo nesse caminho? Alguém me explica Que preconceito que é esse Tá acontecendo com a minha pessoa? Vamos subir, né? Porque... Agora tá... Opa, eu vi um baúzinho aqui Não? É só boa Beleza Vamos pegar esse baú aqui Ô, boa Beleza Um machadinho de preda Ok Caraca Vamos ver se a gente Acha alguma coisa aqui Um baúzinho Ok Aqui um baúzinho Nossa, uma espada de pedra GG A gente só precisa agora De armadura Porque depois dessa espada de pedra Aqui não tem pra ninguém, não Tem pra ninguém, não Tem pra ninguém Pra... Eu prometi pra vocês Que eu vou ficar até o deathmatch E eu vou cumprir Ok, eu vou cumprir Eu preciso de armadura Boa É Não foi uma das melhores coisas Mas tudo bem, né? Chen, vocês sabem que é quase A maior coisa que iron Então Chen é muito bom mesmo, velho Opa, beleza Um capacete Eu tava precisando de um capacete melhorzinho Que esse daqui tava osso, velho Tava osso Vamos Opa, tem um baúzinho aqui Opa, não deixa passar não Não deixa passar não Vamos lá Vamos Vim aqui Ok Belezinha Eu nunca tinha vindo Não lembro dessa casa Nadinha dessa casa, cara Não lembro de nada dessa casa aqui Quer dizer, eu não lembro nada desse mapa, né? No caso Vamos ver se tem alguma coisa aqui Alguma... Opa Para de travar Jogo Para de travar Tudo bem Opa, mais um baú aqui Beleza Era o que eu precisava Era o que eu precisava Um peitoral E a gente tá muito bem A gente tá muito bem mesmo Vamos... Vamos... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui É encantar Não vai dar Porque a gente não tem Nem um potinho de encantamento E nem encantamento, né? Então... Vamos... A gente vai ter que ralar aqui, né? Ralar Eu lembro que ali embaixo Eu vim para esse lado A gente tem para lá Eu acho que para lá tem mais algum caminho Ou dá para subir mais Não sei É, dá para subir mais Então vamos subir mais Opa, tem mais baú Caraca, essa aqui Essa torre aqui tem muito baú, galera A gente se deu muito bem Nos demos muito bem Tudo bem Então vamos subir aqui Ok, mais um baú Beleza Essas coisas aqui que eu peguei Já não preciso mais Vamos fazer o seguinte Opa, tem mais um baú aqui Caraca, velho Tem muita coisa Olha, flecha E um arco Então agora, GG Vamos descer aqui Deixa eu ver se dá para pular Em algum lugar aqui Para tomar bastante cuidado Opa, dá para a gente pular aqui Imagina eu errar assim A mira e morrer Ia ser muita sacanagem, né, velho Mas ainda bem que eu não fiz essa babaquice Tudo bem, ó Tem um cara ali Calma, galera Vamos pegar esse baú aqui, ó Pegar esse baú aqui E já vamos tomar essa poçãozinha aqui Porque a galera é ligeira Nesse servidor aqui Quer dizer, com quem servidor A galera é muito ligeira, né A galera é muito de... Caraca A galera é ligeiraça, velho Ligeraça Tem um cara de cavalo aqui Aqueles VIPs Nossa Está rolando a terceira guerra mundial aqui, né Caraca Literalmente Está rolando a terceira guerra mundial aqui, velho Calma, galera Calma Está tudo sob controle O mundo não está em guerra, não Só algumas partes, mas... Calma, né Calma, minha gente Deixa eu tentar dar fechada nele assim, ó Opa Aquele cara está muito bem Está muito bem de armadura Principalmente A armadura dele está muito boa Então vamos tentar matar Beleza Ai, meu Deus O cara está conseguindo fugir Mentira Que ele vai conseguir fugir, né Velho Nossa, beleza Vou matar Vou matar Ok Mata, Bibi Mata, Bibi Caraca Eu não vou... Jura que eu não vou conseguir Mata Oh Mentira Que o cara vai conseguir fugir mesmo, né Você está de brincadeira com a minha cara Nossa O cara conseguiu fugir, galera O cara conseguiu fugir Eu dei 300 mil flechadas nele Flechadas 300 mil, Bibi Normalmente é plural Então você é flechadas, né Então, cara Juro que eu não vou desistir desse cara Eu vou correr atrás dele até a morte dele Nossa Olha a vida dele como ela está, velho Esse... Na moral Esse cara aí não dá Não dá Olha isso É impossível Impossível Eu dei 300 mil flechadas nele Ele não perdeu um coração de vida Isso aqui está muito estranho Isso aqui está cara de VIP Isso aqui está cara... Muita cara de VIP Mas tudo bem Vamos fingir que isso não aconteceu E vamos para a próxima Porque eu falei para vocês que vai para o Deathmatch Mas com essa coisa aqui não dá para tretar não, galera Olha isso Não dá para tretar não Então vamos para o próximo Beleza, galera Entrei em mais uma... Mais uma partida Então vamos ver se eu consigo pegar aquele baú de cima Porque aquele ali é o que normalmente tem espada de preda E, mano, é muito bom ter espada de pedra Não teve, mas teve espada de madeira Que é muito bom mesmo também Então vamos lá Vamos ver se sobra alguém aqui Se a galera ficar tretando aqui Porque eu amo pegar o restinho, tá ligado? Eu amo pegar o restinho Mano, esse peanut aqui Ele está matando geral Ele está matando geral Então vamos ajudar a galera a matar ele Vamos lá Opa, opa Não, por que ele deixa o chão colorido, velho? Alguém me explica isso? Tudo bem Eu acho que é VIP Ou algum kit que ele comprou Não tenho a mínima noção Mas tudo bem Vamos matar esse cara aqui Que ele está paradinho Ficou no lugarzinho Opa, começou o jogo Está desligadão da vida Mas... Fazer o que, né? É a vida, né, cara? É a vida Bela e bonita Então vamos lá A galera está tretando aqui Já vou matar esse cara aqui Já ficar com a kill também do outro Já é uma beleza, né? Bibi está legal com as pessoas Vamos ver se eu consigo pegar aqui Ok Pegar também esse item aqui Opa, opa, opa Você não vai conseguir matar aqui Você está com speed, não Está com speed? Não sei Não vi Beleza, matamos GG, velho Chegou o nosso kit na hora certa E estamos GG Estamos GG Essa partida aqui está legal Vamos ver se eu consigo vencer Não é mesmo? Vamos ver se eu consigo vencer Opa, legal Eu fico com speed Quando eu mato a pessoa Não sabia disso, não Mas vamos lá Eu não sei se alguém Já pegou os baús desse lugar aqui Não sei Mas vamos subir Não custa subir, né? Para ver Checar, dar uma checadinha É, já passaram por aqui Já passaram por aqui Se deixar o item para trás É porque a pessoa está boa, né? Então vamos ficar esperta Ficar espertinho Aí, beleza Era o que eu precisava Era comida, velho Estava bem complicado de comida Mas agora já está de boa Vamos lá Vamos descer aqui Ok Ok Caraca, eu estou fazendo coleção de espada de madeira, né? Coleção mesmo, né? Mas, ok Vamos lá Vamos lá Esse baú aqui eu acho que já pegaram Alguém pegou item por aqui por perto Que eu escutei o barulho Não vi da onde que veio Não vi da onde que veio Mas vamos ver Nesse túnelzinho aqui, ó Beleza É, já pegaram todos os itens mesmo Mas vamos que vamos, né? Vamos que vamos Só falta um peitoralzinho Uma Opa Uma calça Então vamos 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 atrás de alguém Para matar Porque pelo jeito já pegaram todos os baús Beleza Já tem alguém ali, ó A gente tem um Uma pessoa ali Eu acho que essa pessoa acabou É, está rolando uma treta aqui, ó Está rolando uma treta Ficou com o restinho Fica com o restinho Fica com o restinho Ah não, a pessoa A pessoa está muito forte A pessoa está muito forte Calma Nossa Ela está spawnando vaca Até Até não dá mais, né? Calma Calma, calma a pessoa Calma a pessoa Nossa O cara tem coleção de vaca, né? Opa, beleza Dei um olé na pessoa Ah não, 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 não Ah, você está de brincadeira, mano Você está de brincadeira Estou triste Estou bem triste Beleza, galera Entrei aqui uma partida Eu estou aqui no mesmo mapa Que eu estava antes Vamos ver se eu consigo ganhar dessa vez, né? Eu vou fazer o seguinte Eu não vou para o meio Eu vou direto para trás, galera Porque os itens do meio desse mapa aqui Eu não gosto muito, beleza? Não gosto muito Eu vou mais para cá, assim Vou mais para cá, beleza? Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa boa já nos baús Opa, ótimo Beleza Maravilha No primeiro baú que a gente pegou A gente já veio muito bem Então vamos Opa Opa, beleza Caraca, já vim muito bem, galera Muito bem mesmo Muito bom meus itens já Vamos procurar mais itens nos baús Aqui Ai meu Deus O cara já está me combando aqui atrás Ai meu Deus Calma, calma, cara Eu sou sua amiga Eu sou sua amiga desde criança, velho Para com isso Que sacanagem com a minha cara Beleza Consegui matar Foi por pouco que eu não morri Mas tudo bem, né? Vamos fingir que isso não aconteceu Caraca, eu precisava de uma botinha Uma botinha seria ótimo, né? Seria muito bom uma botinha Mas pena que eu não tenho Droga Tudo bem Vamos lá Vamos Colocar aqui Um baúzinho Ok Ok Belezinha Vamos Vamos pegar aqui os baúzinhos Ok Calma, calma Galera, calma Vamos com calma 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 Caraca, eu não sabia que o machado de pedra era igual uma espada de madeira Não Estava dando mais bola para esse machadinho de pedra Achei que era melhorzinho Já foi melhor o machadinho de pedra Já foi Já foi melhor Já foi melhor Vamos procurar Baú Beleza Baúzinho aqui Ok Eu acho que já tinha botinha Não, não tinha botinha Ótimo Beleza Então já tenho Arco Flecha E poção de velocidade Muito bom Só que a gente tem que melhorar um porquinho Um porquinho Porque Porque esses itens aqui A gente não vai conseguir matar um caropec nem esse daqui, né? A gente vai morrer se ele estiver muito bom Então vamos beber esses Ah, meu Deus Ah, meu Deus Vamos morrer Ah, meu Deus Ah, não dá, galera É muito difícil É muito difícil Tá impossível A galera tá muito forte Não sei de onde que eles estão tirando esses itens fortes Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, dê seu like e seu favorito Se inscreve no canal Que é muito importante É isso aí Um beijão pra vocês e Valeu